Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui pra vocês um conversor de voltagem que você pode utilizar nas suas viagens, né? Pra você usar seu aparelho de barbear, pra você recarregar as suas baterias, a sua egg e coisas parecidas, né? Ele tem uma amperagem máxima, não é paragem máxima, uma saída máxima de 50 watts, tá? Mais do que isso você vai derreter ele, então ele é pra viagem, pra coisas pequenas, até 50 watts, ok? Você vai regular aqui, em 110, ele vai fazer uma saída 220, se você colocar em 220, né? Ele vai fazer uma saída 110, ele é muito útil e eu recomendo pra vocês sempre ter na sua bagagem aí. Muito obrigado, até a próxima!